Música Brilho de sombra Vou passar na pálpebra móvel Aqui em cima, no côncavo E aqui embaixo Só um pouquinho Para começar, eu vou usar Esse pincelzinho redondinho E vou nessa paleta aqui Da Ruby Rose Nesse Beigezinho E a gente vai aplicar Até metade da pálpebra móvel Então a gente vai aplicar Mais ou menos até aqui Mas sem pegar no côncavo Só na pálpebra móvel mesmo Bem o cantinho, tá? Para ficar bem luminado Eu costumo dar umas batidinhas Na sombra Para ela ficar mais assentada Na pálpebra Porque com o primer Ele acaba ficando meio enrugadinho Como vocês podem ver E aí dando as batidinhas Ela acaba espalhando Certinha Na pálpebra Agora a gente vai usar Essa sombrinha dourada Da MAC Que é nessa cor aqui Nessa cor A gente vai pegar Um pincelzinho De marca côncavo O meu é o da Ariana Número 12 E a gente vai Marcar o côncavo E vai pichando Essa sombra Para misturar com esse Comecei pelo côncavo E ao mesmo tempo Eu já estou puxando Tá vendo que ela está Lado a lado E eu vou Esfumar Eu quero misturar Para a sombra Para não ficar Nem tão clara E nem tão escura Então A gente acaba Fazendo isso A gente acaba Esfumando Para dar um tom Diferente Nessa sombra E não ficar Essa divisão Que você está vendo O clarinho Está para cá E o dourado Está para cá Então a gente vai Esfumar Para misturar Essa sombra Está vendo que já misturou Já não está mais Tão Separada Agora Para marcar Um pouquinho mais Do côncavo Para dar uma diferenciada Eu optei Mas se você não quiser Você não é obrigada a fazer Eu peguei Esse marrom Aqui De rosa Mais escurinho Só dei uma molhadinha E marquei o côncavo Em cima Desse dourado Porque ele tem Um stimers Meio dourado Então fica uma coisa Legal É só marcar O côncavo Mesmo Nada de mais Está vendo Agora a gente vai pegar Vou pegar esse pincel Do Marco Bonner De aplicar sombra Mas eu uso mais Para esfumar Esse douradinho aqui O primeiro da fileira Para iluminar Porque Ficar iluminando Só com branco Com branco Com branco Fica sem graça E aí eu acabei Optando por esse amarelinho Peguei esse E vou puxar aqui Desde o começo Da minha fileira Até o final E vou descer também Para tirar essa divisão Taps Eu usei O preto Da Peidami Tem muito com lápis Tá? Só Deixei ele Um pouquinho Só notável Eu vou dar uma Minidinha Desse lado Eu usei O da Tango Na cor A Usei Esse mais escurinho Aqui O rosa mais escurinho E eu só Passando um pouquinho Só Porque A maquiagem É para final de ano O blush Não pode ser muito Carregado Porque os olhos Já são bem marcados Então é só Uma corzinha De saúde De rímel A gente vai usar É Cor Cílios Enfim Essa roxinha Que todo mundo Conhece Já De rosa mais escurri De rosa mais escurri Embaixo Na marca Da água Aqui Embaixo Da marca Da água Eu peguei Uma Dessas Borrachinhas A minha 2B Molhei Na sombrinha Dourada E passei Aqui Depois do lápis Uma camada De máscara Bom Você que não gosta De usar cílios Do postiço A minha dica É Passar 3 camadas De máscara A prova d'água Porque aí O seu cílio Vai ficar Master grudado Vai ficar Tipo Um pouquinho Mais do que o meu É que eu tenho Um pouco de cílios Mas quem tem Um pouco de cílios É só abusar Do rímel De A prova d'água Que fica maravilhoso E na boca Eu optei Por um batom Mais puxado Pro nude O possível Porque O olho Já é bem carregado Se vocês Olharem bem Não é aquela coisa Noite Escura Mas é Bem iluminado Então você não precisa Iluminar a boca Ou escurecer a boca Então eu optei Por um batom Mais light Que é o número 14 Da Vult Ele é um coralzinho Eu passei bem pouco Dele Deixa eu fazer um Eu passei Um pouco Eu passei mais embaixo E Passei pra cima E só dei uma retocada Por cima Assim E passei por cima Do Do batom Pra dar uma iluminada Mas quem não gosta É opcional Eu usei o gloss Incolor da Dylos Na cor 2 Incolor E Passei no dedo E Passei nos lados E ficou sutil Assim Bonitinho Mas se você quiser Só deixar o batom Também Fica legal Vai dar opção De cada um E o look É esse Bem simples Porém Bem Final de ano Pelo menos Eu acho Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer coisa Deixa aqui embaixo No box de informação Se inscrevam Aqui em cima Eu ficarei muito feliz E deixe seus comentários Um grande beijo E até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau